Música Olha a situação! A gente tem que ir embora Motoró Pneu fura Brincadeira viu meu Tô louco Você fez isso né Bolinha? Bolinha fumando o poçan Bavaria Olha a cara dos caras coitados Música Música Essa anelha de calota ai ainda Música Caraca que chuva meu Música 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 Vai Davi Música 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 É isso aí, cara! Ah, ué! Ah, ué!